Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder, que a gente vai fazer um desafio super legal, que é Só pode andar com a faca na mão quando for Murder! Isso aí, galera! Vai ser um desafio, ó, super diferente. Então, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e vamos lá! Vamos lá, eu sou o quê? Inocente! E, gente, se minha voz estiver diferente, é porque eu ainda estou meio arresteada aqui, porque eu peguei uma gripe, então ignorem. Ai, eu tenho que mudar minhas coisas do último vídeo, que eu fiz um vídeo jogando sem Robux, então eu preciso só botar aqui umas coisas. Cadê minha arma? Pronto! Ai, deixa eu mudar meu rádio também, que eu esqueci. Ai, boa! Gente, cadê o Murder? Ah, e quando a gente for xerife, tem que andar com a arma na mão também, gente, porque é esse o desafio. Me dá Robux, tô pobre. Ai, eu quero te dar, moço. Eita, o Murder! E eu morri, tururu! Ah, gente, morri, tô triste. Pessoal, começou e eu sou xerife! Boa! E a gente vai começar cumprindo o nosso desafio, que só pode andar com a arma na mão. Então, vamos lá. Porque, geralmente, quando a gente anda com a arma na mão, o xerife, o Murder, ele já vem logo na gente, né? Então, vamos lá, gente. Será que eu vou conseguir bater o Murder? Eu não sei, eu não sei. Quem será o Murder? Ai, 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 gente, tô de olho, tô de olho, viu? Tô de olho em tudo vocês, porque aqui é a xerife Nath, viu? Eita, aquele carinho tá muito suspeito, gente. Ele andou de um jeito muito Murder. Eita, sai daqui, moço, sai daqui. Ele tá correndo atrás de mim. Eu tô com medo. Ele tá correndo, gente, ele tá correndo atrás de mim. Socorro, 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 socorro. Se ele continuar atrás de mim, eu vou ficar com muito medo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Será que é ele? Eu não sei, eu tô com medo. Ele tá indo atrás de mim, gente. Ele tá muito atrás de mim, gente. Eu tô com medo. Ai, socorro. Ele não para de me perseguir. Gente, se for me matar, Murder, você tem que matar logo, pelo amor de Deus. Não fica atrás de mim. Corre, moço. Tá, ele tá brincando com a minha cara, gente. Só pode. Porque ele não para de correr lá. Ai, parou. Ufa, se esconde. Ai, gente, que medo. Ai, que medo daquele carinha. Tá, cadê o Murder? Que não apareceu até agora. Eu ainda acho que é ele, gente. Eu tô suspeitando muito que é ele. Não sei por quê. Ai, meu Deus. Ai, vai começar a correr atrás de mim de novo. Ah, não. Ainda bem. Ui, gente, cadê? Cadê? Cadê você? Eu vi aqui só pra te ver. Cadê aquele carinha que tava aqui agora? Gente, eu tô com muita vontade de atirar nele, juro. Sério, ele tá muito suspeito. Ai, ai, ai. Tem 70 segundos, gente. Pelo menos eu tô cumprindo o desafio aqui de ficar com a arma na mão. Tá todo mundo correndo que nem doido, sabe? Tudo bom, garota? Garotinha. Natasha, mordei meu menino de cabelo de bacon. Essa. Eu vou confiar em você. Boa, gente. Deixa eu ver quem era. É o Malone. Eu acho que ele é inscrito. Ou não, não sei. Aê, boa, gente. Conseguimos. Nossa. Eu acho que ela devia estar largada. Por isso que ela não tava matando ninguém. Boa, gente. Vamos lá pra próxima. Galera, eu sou aqui inocente. Então, vamos lá. E, bom, como a gente é inocente, a gente tem que aqui, ó, zelar pela nossa vida. A gente tem que ficar bem seguro, né? Pra gente não morrer. Cadê aqui? Vamos procurar moedas. Porque moedas são legais, moedas são amigas, moedas são divertidas. Hashtag Natasha Panda 2019. Hehehe. Ai, galera. Eu preciso de moedas. Eita. Eu juro que eu vi o carinha com uma faca. Eita, tem uma moça morta aqui, gente. Será que é a mesma menina da última partida? Porque ela tá aqui. Ai, que susto. Tá, ela é o xerife. Será que ela vai me matar por vingança, gente? Eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Ah, não. Tá, beleza. Tem mais um corpo aqui. Tudo bom? Eu vou ir atrás da xerife, né? Porque a xerife protege a gente. Ai, gente. Xerife. Vamos fechar essa porta aqui, né, xerife? Pra gente se proteger das pessoas aí do mundo afora. Vocês sabem como é, né? Esse povo de hoje em dia tá muito matador. Eita. Aquele carinha, gente. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Ele passou ali de boa, então acho que não é ele. Lá fora. Como é que tá o clima? Tá normal, gente. Quem será o Murder? Ai, eu fico muito curiosa pra descobrir quem será o Murder. Porque daí eu fico tipo... Ai, cadê? Cadê? Nada acontece. Eu sei que é o xerife. Nada acontece. E a vida a gente pega a moeda. Porque moeda é alegria, né, galeris? Moeda é alegria. É o quê? Parei. Ai, não dá mais divulgar, né? Eu tô triste por isso também. Ai, geralmente falam que eu tô muito triste no Murder. Mas eu tô feliz, gente. Ai, que eu fico decepcionada com algumas coisas, sabe? Como é que é a vida. A vida de panda inocente não é fácil. Eita. Ele tá suspeito. Ah, mas as pessoas não estão mortas de foguinho. Porque tem o efeito de fogo, né? Daí teria que estar as pessoas em forma de carvão. Mas as pessoas estão normal. Será que é aquela menina, gente? Peraí, deixa eu ver. Aqui, ele não tem efeito. Eu acho que é ele. Eu não sei porquê. Deixa eu ver. Olha, não tem nenhum efeito também. Ai, gente, muitas suspeitas aqui. Gente, o Murder tá atrás de mim. Socorro. Meu Deus do céu. Socorro, corre. Meu Deus, eu tinha parado ali pra pensar na vida. E ele veio de atrás de mim com a faca na mão. Meu Deus do céu. Me segura. Meu Deus, tá na chafanta. Meu Deus. Ai, ai, ai. Será que ele tá aqui? Ai, meu Deus, gente. Que medo. Ele tá lá, ó. Eita. Nossa. Ih, acabou o tempo. Iê, 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 iê. Ganhamos. Boa. Galera, eu sou aqui, Murder. E vamos lá cumprir o desafio. Ai, gente, só receber minha flequinha eu já vou ter que andar com a faca na mão. Ai, gente, isso eu não tô ruim por causa do xerife. Mas vamos lá cumprir o desafio. Eu ainda tô com essa faca super chamativa, né? Pra me ajudar aqui a vencer. Deixa eu pegar essa moeda. Ai, gente, eu vou ter que andar tão de boa assim com a faca na mão. Eita, matei, matei. Boa. Já se livramos de dois aqui, gente. Ai, ai, ai. Cadê? Aqui. Tá, vamos ficar de boa. Aqui, matei mais um. Boa. Ai, aqui. Então eu mostrei a vida aqui. A gente abata. Ah, moedas. Ai, gente, tem que andar, né, gente? Não adianta ficar escondido também. Porque daí o desafio não vai ter graça. Matei. 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 Calma, como é que tá com a faca? Ai, quase. Como é que eu morri? Como é que eu morri? Como é que eu morri? Eu não vi a xerife, gente. Quem era o xerife? Ai, gente. Eu sabia que não ia dar certo esse desafio. Tô triste. Ai, ele me matou. Eu nem vi a arma dele, gente. Juro. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá pra próxima. Galera, eu sou aqui inocente. Então vamos lá. Ai, que efeito bonitinho de coração da faca da menininha. Ai, gostei, gente. Gostei. Vamos lá. Ai, gente, eu não gosto de ser inocente. Porque eu não tenho muito o que fazer. É ele. É ele. É ele. É ele. Fuge. 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 Ele não pulou. Ai, gente. Ele não pulou. Pera. Cadê ele? Gente do céu. Isso, xerife. Xerife. Fica aí, xerife. Boa. Deixa eu pegar as moedas aqui, né? Xerife. Pega as moedas aí. Cadê? Não. Não. O morda e matou. O morda e matou. O morda e matou. Vai. Vai, menininha. Pega. Tá. Deixa ele se distrair com a menininha. Enquanto isso, eu tento subir lá pra pegar a arma. Pera aí. Pera aí. Tomara que ele pule. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma. Ai, gente. Eu tô bolando um plano aqui pra pegar a arma. Aqui. Ai, boa, menininho. O menininho pegou, gente. Boa. Ah, o menininho já pegou. Tá. Eu vou ficar aqui, ó. Meu Deus, gente. Replay, pelo amor de Deus. Que óbvio. Isso foi muito triste. Cara, o morda, ele tem muita boa mira. Juro. Meu Deus do céu. Nossa. Choquei, choquei, choquei. E, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Se vocês gostaram desse desafio, comentem aí que eu posso estar trazendo mais pra vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.